Olá, eu sou Antônio de Pádua, eu sou Roberta Kari e eu sou João Vitor. Esse mês de maio terão três edições de Prática Coletiva do Choro. Para quem não conhece ainda, o choro é um gênero genuinamente brasileiro que traz na sua estrutura a estética da música clássica e toda a ancestralidade da música africana tão presente nos ritmos brasileiros. E tudo isso nos proporciona uma liberdade de criação muito comum no dia. E tudo isso nos proporciona uma liberdade de criação muito comum no dia. E tudo isso nos proporciona uma liberdade de criação muito comum no dia. E tudo isso nos proporciona uma liberdade de criação muito comum no dia.